É, vamos partir pra mais uma viagem Mais um dia de muito trabalho Acabei de abastecer aqui no posto Trevo Enchi os tancão Deu uma lavadinha no pano, meio por cima aqui Só pra tirar um pouco da poeira Vamos dar ali, piazado, o azulão tá pronto Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Estamos partindo Em busca de leme Se não me engano é araras lá no spot Vou na casa do Cabelo Batateira Depois eu vou trazer ele pra Londrina, piazado Então acompanha os próximos vídeos aí que vocês vão gostar bastante Eu com o azulão, juntamente o cabelo aí Vamos fazer vários vídeos pra vocês E vou conhecer também a loja do Spat Filmes Eles que estiveram aqui em Londrina esses dias Que eu prometi uma visita Tô indo pra carregar cebola lá na região deles também E arrumei uma carga pro Cabelo de Batata Então vai vir ele com batata e eu com cebola Pro mesmo box do Cease Então acompanha os próximos vídeos que vai ser uma série muito bacana Estamos saindo de Londrina Correr pra conhecer a casa dele, conhecer o Spat lá amanhã Vamos ficar o dia inteiro por ali Fazendo vários vídeos pra vocês Dando risada, revendo os amigos E daí, hoje é domingo né E na terça, a gente vai carregado aí pra voltar pro Cease de Londrina Fechou? Que Deus abençoe mais uma Vamos que vamos Caminhão tá aí Dei um grauzão no paninho mesmo Dei uma lavadona aí Lavei as rodas, lavei o saião Aí ó, os ledzão tudo funcionando, filé Eu quero agradecer ao Posto Trevo aí Pela parceira de sempre Faz aquele preço top e outra O diferencial é que ele deixa lá Lavar o caminhão no pano Lavei tudo no paninho aí, ó Aqui você abasteceu, tá liberado Pode chamar no pano aí Pessoal, aqui é gente boa Vamos partir, pesado Meu amigo Cezinha tá me esperando ali Ele tá indo pra São Paulo também né E eu vou pro interior de São Paulo Na divisa com Minas ali Aí amanhã eu encontro o cabelo aí Gravo mais vídeo pra vocês Passar um paninho aqui, vamos dar Ele já troquei o disco Carro tá abastecido Agora é só botar pra correr, fechou? Deixa o celular que ele é muito importante Bora que bora Que o Cezinha já tá esperando eu ali E é isso aí, ó os guris TR Garcia tá aí Ah, hoje o pai não vai comigo Porque não tinha duas cargas né Como eu consegui uma carga pro cabelo Aí ficou faltando uma carga Então o pai tá em casa Agora o pai bem dizer que tá aposentado Pessoal, ele vai uma viagem a outra só Beleza? Então é isso aí Vamos dale Vamos correr, bora produzir Domingão de trabalho De muito serviço Espero que vocês gostem E vamos dale Sem mais enrolação Bora chacalhar com a Deus abençoe mais uma Tem uma paradinha aqui Porque eu já encontrei um amigo meu Que os não se fosse combinado Não dava certo Não, não dava, véi E a camiseta tá combinado no 4-3, ó Quem vai no piloto é eu hoje Tá doido Olha os inscritos Olha os busão Tão tudo cumprimentando nós hoje Passou um monte de homens Olha lá Um comboio aí, ó Aí encontramos com o Cezinha E o Mariametto O Mariametto O Mariametto tá ok O Cezinha pra quem já acompanhou Cadê? Eita porra Daqui a pouco nós passa ele O Cezinha tá arrepiado Cezinha, trabalha junto com o Ambev pesado Não sei se vocês já acompanharam nos vídeos aí Tem vários vídeos É que ele tá junto com nós aí Cezinha Pegou chuva, coitado Sujou tudo o caminhão Eu dei um talentinho ali no paninho, né E vamos dale Ai, eu quero viajar, Cezinha Eu quero viajar Um dia em casa Já viajei só com o Ambev Vai dia já que os meus não saem pra rua Aí, ó Ó os inscritos Vamos dale, pesado Aí, ó Já dei uma secada nas rodas já, ó Mas lavei também Bem daquele jeito também, né Bem a 200 por hora também E é isso aí Ele tá esperando a esposa dele chegar aqui Pra entregar a chave do carro E já vai partir Botar a coca pra chacoalhar, né Cê tá doido Azulão tá com Vai tudo sujo aqui, pesado Aqui é graxa Se eu fosse passar o paninho É piorado Aí eu falei, deixa assim Depois eu arrumo um jato Bato uma água com o jato É isso aí Vamos saindo de Londrina aí E vamos dale Daqui pra ali A divisa de São Paulo E pau Tá indo pra onde, Tiozinho? E aí? Móveis? Ah, ele tava com nós lá aquele dia Após a que nós descarregou os móveis Tá indo pro mesmo lugar lá Vamos dale E eu vou Ó Mercedão Diretão Diretão, hein Tô tá doido Vamos dale, pesado Os amigos tão carregados Mas eu tô indo com eles Tem mais um parceiro nosso atrás Ali que eu conheci agora também Um outsider Rapaziada que faz Londrina São Paulo aí, né É o puxa que eu vou colocar meus caminhões no futuro aí, né Pesado Os próximos conjuntos aí Eles tão carregados Eles tão carregados e eu tô vazio Mas daí eu vou com eles, né Na parceria Até pro cara não ir sozinho também E eu tô sem pressa, né E também é bom que eu acabe economizando mais óleo, né Que se eu for sozinho eu vou correndo tudo Aí eu vou com eles, eu vou bem de boa Vamos dando risada na parceria aí Não tem pressa mesmo, né Já saí mais cedo Um dia mais cedo Então assim É tranquilo Dá pra nós ir numa boa Vamos, Dali Vamos, Dali Os guris tão só por Dali Deus abençoe Agora já é 20 pra 7 Da noite Saindo do lindo e belo Londrina Deus abençoe mais uma aí Amanhã tamo lá no Spat Depois lá no Cabelo Conhecer a casa do Cabelo Cabelo Batateiro E depois vai ter carrada aí nós dois, hein Fazer uma série de vídeo nervosa Acompanha aí Não deixa de acompanhar e deixar o like Que é muito importante Vambora, vambora Se Deus quiser aí vai dar boa Chacoalha, ó Cadê a dupla do Seasa? Você dá doido Eu não sei com qual caminhão que ele vai Mas já nós vemos Chegando lá nós vemos Vamos, Dali Isso é isso Nós tá em 9 caminhão agora Pra quem saiu devagarzinho Sozinho Nós tá em 9 agora Nós tá num monte Um monte de rapaziada Saindo de Londrina Na mesma hora Nós tá num comboio Eles estão tudo carregados Acabei passando Olha a fila Vocês não vão ver Porque o farol fica forte A câmera pega a sua luz Vou deixar os meninos Passar aqui Esse contorno do Brasil Foi muito mal feito Sentado hoje Dá sinal pra eles passarem aqui Vamos passar, gente Pra passar que eu tô sem pressa Tô sem pressa Vamos passar Aí, ó Lá vem eles Lá vem eles E lá vem o primeiro Vai ter uns mais pra trás um pouco Aí, ó Ó a fila, ó Você tá maluco É só um monte lá pra trás Mas tá num bonde aqui gigante Piazaro Vocês não tão entendendo Você tá maluco motorista É massa rapaziada Juntar num bonde assim, ó Tem um monte aqui lá atrás É que agora o rádio tem uma parada Mas o rádio tá um palai da porra E aí, ó Caraca, tô trocando o fôlego Não tem não Vamos embora Vamos embora Aí, ó Olha os outros Iiu Ó Ó Alguém, então Entra a dois Aí, mais um, ó Entra a dois Aí, mais um, ó Entra a dois Entra a dois, motorista Hoje o convoi tá naqueles Agora é 30, é massa, velho Entra a dois Vai, é nóis Tem que tá correndo, que tu? Nossa, senhora Tem mais um monte pra trás, tá lá Não, não É chique chou em Paranô, aí, velho É o que que tira a maior tira O que que tira a maior tira Ô, satisfação, aí, meu jovem Satisfação é toda minha, aí, tá bom? Que massa, velho Tô pegando aqui a rapaziada Passando aqui O bonde tá formado, senador Formação de quadrilha, isso aí É, positivo Pega, vai correr, ó Eu passei agora, hein, com isso Vai ganhar de trato Eu passei Ah, positivo Positivo, eu vi aqui Vamos embora Tem mais alguém pra trás? Acho que tem mais umzinho pra trás, aí, né? O bonde, ó Essa é a Gabran, que tá lá Vem na sequência, aqui, aí, no baú E o bonde, aí, velho Mas o Thiago, acho que ficou bem pra trás, né? Que ele foi ver lá Estourou um pedido no cara, lá E chegou na frente Ele ficou bem pra trás Ah, positivo Exato, eu vou acelerar aqui, então Nossa, senhora Ele tá em, acho que, oito ou nove, né? Tá, ué? Pelas contas Acharam a galera em meio Aqui, viu? Vamos embora Agora eu vou passar tudo por Tá na frente Passamos ourinhos já aqui, rapaziada Estamos aqui, acho que é Santa Cruz do Rio Pardo Chegando aqui no Paloma Rapaziada do céu, ali atrás Coitado, mano Um amigo nosso tava vindo com nós Ali no bonde Estourou o pneu de um caminhão Na frente dele Pegou na frente do caminhão dele Enregaçou a frente ali, coitado O gordinho Complicado Faz parte, né, rapaziada Estrada é isso aí, velho Empreendista acontece Mas acho que tá tudo certo Ele tava mais pra trás de nós Ali, não deu pra não ir parar, né? Faz parte, mano Mas, Deus abençoe ele aí Que tá tudo certo, hein? Estamos chegando aqui no Paloma Vamos parar pra comer alguma coisa aqui Dar uma conferida no caminhão Ver se tá tudo certo também Mastigar alguma coisa Porque eu tô com fome E ali em cima Os meninos seguem o sentido capital, né? E eu vou o sentido interior Daí eu vou sozinho Daqui a pouco Vamos ficar sozinhos Rapaziada Chegamos no Paloma Chegamos, Palominha Positivo Positivo Só pra mastigar um... Negocinho, né? Vamos, Dali Fomei Botei se o Elim vai parar a baceta, né? Golgão sem litrinho Se não chega Tá, tá boa Chegando, Paloma O Pelé Miral, ó Vota, hein? Meu caramba Chegamos aí no Paloma Chegamos aí no Paloma, pesado Vem postar ali Deu boa Aí rapaziada Paramos aqui no Paloma Acabamos de mastigar um trem E vamos seguir a viajada Vou me despedir dos meus amigos aqui Rapaziada toda aí Rapaz do FH Todo mundo aí Mais um ali Que agora eu vou reto, né? Eu vou sentido interior de São Paulo E eles vão pra capital E o azulão tá indo Coritaca E a cor do aparelho Vambora Dá uma rézinha ali Vamos sair quente aí V8 daquele jeito Falou, gurizes Um abraço aí pra vocês, tá? Vamos, Dali Que agora eu vou reto É, se falemos Na volta, né? Ah, eu vou partir, pesado Porque eu vou pra outro campo, né? E eu vou pro interior, né? Eles é capital É outra rota Cuidado, do meu e tal Agora quem vai desfilar sozinho É nós, eu disse Olha os inscritos Vambora, pesado Vamos saindo aqui Depois eu gravo mais pra vocês Vambora aí Vambora aí Vambora aí Vambora aí Nem sei onde é que eu tô Só sei que eu tô indo Tô lembrando que eu passei Jáu, passei Pauru Jáu Acho que é Brotas Passei Brotas também Sei lá Tô indo aí, pesado Tô indo Só sei que eu tô indo Botei o GPS aqui Aí 43 colaborando Vindo de boa numa boa O celular tá dando uma carguinha aí Vamos dá-lhe, né? Ai, nossa senhora Ah, que é uma pesada de boca Acordei cedo hoje Ninguém é de ferro, né, Vim? Tá doido Mas tá tudo certo Vambora Daqui a pouco tamo ali Mais um aninho só Rapidinho Temos só pela zoeira amanhã, né? Vai dar boa aí, pesado Vai dar uns vídeos legais pra caramba Vocês vão curtir aí Enquanto isso Tamo aí Chacoalhando a Coca Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês Aqui não passa ninguém, cara É raramente você vê alguém cruzando Um lugar deserto, bicho Você tá doido? Olha, é um ou outro que passa e tal Daqui a pouco não passa mais ninguém Só porque eu falei Apareceu um dos caminhãozinhos na frente Mas, nossa, que deserto que é aqui, bicho Tô na... Vamos ver SP228 225 SP225 Não sei que rodovia que é essa aqui Tô indo, tô indo Coisada Já amanheceu o dia Na verdade, eu cheguei aqui Era tarde já Nossa, era Acho que era uma e meia Uma e quarenta já Daí Cheguei aqui na casa do SPAT Aí eu fui dormir Porque eu tava cansado Na verdade, ainda ficou jogando Clash Royale Tamo aqui com o Renatão Ó, uniformezinho novo já Mas, depois eu vou mostrar mais pra vocês Então, tô vindo aqui Só pra finalizar o vídeo de ontem Na verdade, né? Daí A gente vai lá pra loja dele agora Agora de manhã, né? Daí eu vou ficar detendo na hora do almoço Ali, depois do almoço Aí depois eu vou lá pro Cabelo O Cabelo fica... É, 20km daqui, né? 20km 20km, rapaziada Eu até passei ali por Leme, né? Daí eu vim pelo interior aí Bauru, Jaú Caí na Anhanguera Passei Leme Aí cheguei aqui em Araras Daí, daí À tarde nós vamos lá E vocês vão estar acompanhando Agora vamos lá no SPAT Vamos conhecer lá Vou fazer outro vídeo pra vocês certinho Eu tô com um BOzinho aqui, mano Ah, minha manopla aqui soltou alguma coisa, querido Com a carreta pertinho da árvore, cara Já tá lá agora Nossa! O SPAT até quebrou um galho que ela tinha Onde é a noite Ele subiu, né? E pra me encostar Nossa, a carreta passou Lambê na... Na grava Pra cá, né, de olho? É, eu desço aqui e nós já saímos lá embaixo Show de bola Choveu agora um pouquinho também Ah, senhora Eu ia até pule as rodas Mas é que as rodas tá boas É só passar um paninho E arrumou o botão, o poteador lá ou não? É, não, não, não vai ligar o mapa Porque o caminhão tá feio É isso aí, vamos limpar a loja deles Bando mais pra vocês nos próximos vídeos aí, fechou? Então até o próximo vídeo Tamo junto, valeu, mais abraço Tchau, tchau